Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Preparados para a nossa aula de artes? Hum, muito gostosa essa aula, hein, turminha? Ontem, com a tia Cris, vocês viram esta página sobre festejos retratados na geometria. Olha só, turminha, quem conhece essa obra aqui? Hã? Olha só, Alfredo Volpe, já ouviram falar? Certeza que sim, porque nós já fizemos uma releitura de uma das obras dele. E esse ano, hein, foi no primeiro semestre. Olha, Casa com Bandeirinhas. Então, nossa aula de artes de hoje será sobre essa releitura também do quadro, essa imagem do Volpe. O Volpe, todos os quadros, ele tem bandeirinha. Vocês já viram? Até aqui, a tia está na internet vendo. Olha quanto quadro que ele pintou. Todos têm bandeirinha, toda. E agora, a minha proposta para vocês é fazer uma releitura. Só que nós vamos usar o quê? Formas geométricas. Tia, a releitura tem que ser idêntico? Não, não precisa ser idêntico, não precisa ser das mesmas cores, mas tem que lembrar a obra do Alfredo Volpe. E qual é a marca dele, turminha? Vou apostar de novo, olha só. Bandeirinhas. Então, nessa releitura, tem que ter bandeirinha. E tem que ter mais o quê? Formas geométricas. Eu já preparei uma aqui para vocês. A tia quis fazer parecido mesmo, tá bom? Eu peguei uma folha, olha, uma folha sulfite, desenhei, olhando lá. E olha só, o fundo. O fundo não é azul igual, né? Eu vou pintar ainda esse fundo de outra cor. Decidi que vou pintar de outra cor. Mas, o que lembra a obra dele? As bandeirinhas. E o que eu usei, que eu vou reforçar para vocês? Formas geométricas. Olha só. Um retângulo, né? Para fazer a bandeirinha, eu cortei um quadradinho, para depois tirar o triângulo. E fez, deu certo a bandeirinha. Então, olha só. Posso fazer, tia, a porta mais quadrada? Pode. O enfeite, eu quero usar o redondo, né? O círculo. Pode. O que eu quero é que tenha formas geométricas e a marca dele, que é a bandeirinha. Tá bom? Tia fez esse. Mas, também, estou preparando o outro, bem parecido, que eu colei. Agora, eu vou mostrar para vocês, turminha, como que eu fiz isso daqui, né? Porque, olha só. O vermelho é um retângulo, está em cima de outro retângulo branco. Tem alguns retângulos pequenininhos aqui. E quadrado também no preto, né? As janelas aqui, a tia cortou em quadrado, mas depois eu precisei pôr um retângulo embaixo. Olha só. O que eu deixei para terminar aqui com vocês. Então, para a porta, o que eu fiz? Olha só. Já deixei cortado, turminha? Porque, senão, fica muito chato, né? Vocês, a tia desenha, até cortar, vai demorar, vocês vão ter muita paciência de ficar vendo. Então, a tia fez o quê? Agilizei, já deixei cortado. Um retângulo branco. Vou pegar a minha cola. E vou colocar aqui, turminha. Vou colar. Para fazer esses efeitos aqui parecidos, a tia colou um em cima do outro. Olha. Eu coloquei aqui. Olha só. Pus pouca cola, tá? Colei. Para fazer esse vermelho, a tia colocou outro retângulo e vai colar em cima. Olha só que legal. Vamos lá? Mais colinha. Vamos lá. Pintei. Colei e pintei. A tia Lars está querendo pintar. Pintaram. Já pintei aqui. Falta só o fundo. Olha só. Aí, o que a tia fez? Eu vi que tem uns quadradinhos pretos aqui em cima, né? Olha. Então, a tia vai colar. Eu cortei um pequenininho. Tia, não ficou igual. Não mesmo. Um fica maior. Outro ficou menor. Mas, deu um efeito, não é verdade? Que é parecido. Cortei mais um retângulo pequenininho aqui, olha. Branco. E vou colar aqui em cima, olha. Deixa eu te corar assim mais fácil, olha. Ah, sim. Vou colar. Viu quanta colagem a tia está fazendo? Mas, é muito gostoso, turminha. Vocês podem fazer com colagem. Podem fazer colagem com revistas. Podem fazer colagem com papel reciclar. Pode fazer. Pode fazer. Tia, não tenho nada, não quero colar. Pintem. Desenhem. Pintem. Usem a criatividade. Isso não falta para vocês, não é verdade? Olha só. Eu vou colar aqui um pedacinho pequenininho, olha. Um quadrado aqui na janelinha em cima da porta. Olha só. Tia colou aqui, olha. Né? Aí, eu vi que entre um quadradinho e outro tem um retângulo, né? Compreendinho pequenininho ali. Que, olha, não dá, acho que nem para vocês verem aqui, ó. Pequenininho, né? Mas, vou colar aqui no meio. Estou colando, olha. Mais um quadradinho para fazer o efeito da porta. Eu acho que depois desse daqui eu ainda vou fazer um diferente. Gostei tanto? Olha as portas. Ficaram parecidas, turminha? Ficaram, né? Agora, vou fazer as bandeirinhas. Olha, fiz um varal de bandeirinha. O que eu vou fazer? Vou pegar uma caneta preta. Pode ser de outra cor, tá, turminha? Vamos lá. Vou desenhar aqui um varal. Olha aqui. Um varal, né? De uma ponta à outra. Aí, cortei minhas bandeirinhas. Olha só. Pequenininhas. Pode desenhar e recortar. Quem quiser cortar de olho. E olha só. Ficou retângulo. Mas, olha aqui. O que lembra essa parte de baixo da bandeirinha? Um triângulo. Isso mesmo, turminha. Olha, para secar rápido, a tia está colocando pouca cola. E aí, a tia está revezando, colando uma vermelha e uma branca. Para ficar bem bonito e parecido ali com o da imagem do Alfredo. Por que será que ele gosta tanto de bandeirinha, hein, turminha? Será que é de festa junina? Eu acho. Quem gosta de festa junina? Nossas aulas, ultimamente, tem bastante festa, né? E uma delas foi a festa junina, que é muito legal, muito gostosa, divertida. Na verdade, turminha, festa é muito bom, não é verdade? Com muita ou pouca gente, só a família, amigos, tudo é bom. Festejar, a vida é bom demais, né? Olha só o que a tia está fazendo. Olha, está ficando bonito? Estou colando. Faltam duas bandeirinhas aqui para a tia colar. Vamos terminando. Aí vai faltar uma janela lá em cima que a tia vai fazer com vocês. Só um minutinho, estou acabando. E olha, turminha, depois que vocês fizerem de vocês, mandem foto para mim, tá bom? Manda lá para a tia Fernanda, para a tia Ana Cláudia. Postem, tá? As tias ficam doidas ali, batendo palminhas, coraçãozinho. Porque a gente adora. Nós adoramos a postagem de vocês, porque mostra o que vocês estão fazendo, mostra a criatividade, se está caprichado. Então, é muito gostoso para nós aqui, tá bom? Vamos lá. Terminei a bandeirinha e vou fazer uma janela, né? São quatro, está faltando uma. Olha só. A tia cortou aqui um quadradinho. Quadradinho, vamos lá. Vou colar aqui. E para fazer igual a porta, o que eu fiz? Eu cortei o maior, branco, e o menor, vermelho. Aí, vou colar aqui em cima do branco. Vai ficar como se eu tivesse pintado em volta do vermelho. Olha que legal. Ai, estou adorando. E para fazer essa pintura aqui no meio do tia, como você fez? Eu cortei dois. Olha só. Um retângulo, né? São magrinhos e compridinhos. Olha. Para fazer o quê? Um sinal do mais, né? Então, só que o vermelho em cima aqui, na verdade, olha. Eu tenho que colocar um comprido aqui no meio. Eu peguei o meio para fazer um sinalzinho. Ixi, a tia ficou um menor que o outro. Não tem problema. É releitura. Não é verdade, Turminha? Não é cópia idêntica. Mas, sobrou um pedacinho aqui. Olha só. Faltou um pedacinho aqui, a tia colocá-la aqui embaixo. Mas, olha o efeito que ficou. Falem a verdade. Falem a verdade. Ficou super parecido com o da imagem da costila. Ai, eu adoro. Turminha. Então, façam aí. Mandem para nós. E eu vou terminar esse meu. Vou pintar o fundo aqui. Vou lá pegar minha caixinha de lápis de cor. E, olha. Vou colorir. Um beijo para vocês. Espero que tenham gostado da aula de aves. Eu estou com muita saudade de vocês. E, olha. Podem passar canetinha também, viu? Beijo. Até a próxima aula. Vou lá buscar meus lápis de cor. Tchau.